O Flamengo perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Atlético Mineiro nos pênaltis. Gabigol foi o principal personagem flamenguista por pipocar na hora de bater o pênalti mais decisivo. Apesar de Gabigol ter deixado o gol dele, o camisa 9 do Flamengo já tinha perdido duas chances claríssimas. A confiança do rapaz não estava lá essas coisas. Durante a disputa de pênaltis, o que se viu foi um verdadeiro show de horrores. O Flamengo teve quatro pênaltis para apenas marcar o gol e levantar a taça. Mas desperdiçou todos. Apesar da falta de gravidade, os astronautas mostraram desenvoltura. Quando todos os 11 jogadores do Flamengo já tinham batido suas penalidades. Qualquer jogador do time poderia bater o próximo pênalti decisivo. Gabigol é o cobrador oficial de pênaltis do Flamengo. Seria natural ele bater essa penalidade tão importante. Mas afinou na hora H. E sobrou para o Vitinho. Por que o Gabigol não bateu o pênalti agora no reinício das cobranças? Ele que é o principal cobrador do time. Certo, aí é uma questão do Gabi. Eu parabenizo a coragem dos jogadores do Vitor em especial por ter ido lá. Assumindo a responsabilidade. E eu sou o criador do Chamo Vá. Deixa seu like. Se inscreva aí no canal. Valeu! E aí E aí